E qual é o negócio, a confusão que tu pediu pra tirar o vídeo do ar lá? Ih, o que é isso? Tu falou que tu ia falar depois? Ah, mas eu falei, não falei não. Eu já falei, cara. Ficou horas falando disso aí. Falei bastante disso. É aceito, acho que eu não sei. Estava testando assim. Estava testando. This is the year, hein, galera? Estava testando o bagado. Estava te testando pra ver se tu tava inteiro aí. É isso. Acho que eu vou até tomar um gin. Gin não é destilado, não, né? É destilado. É o destilado. É? É o mais destilado. Eu vou tomar só um gole, vai. Só um gole hoje, vai. Não, não, vou pegar aqui e vou misturar, vai. E os raps, Vinicinho, tem algum novo aí? Tem, cara, mas esse lançou esse dia. Esse chama Minha Ex Me Passou Covid. Eu lancei... Lançou hoje no Spotify. Minha Ex Passou Covid. Minha Ex Me Passou Covid, porque era uma mulher que tava lá em casa. Aí eu, pô, quando você tá apaixonado, você fala, pô, ela tá com frio na barriga, você fica nervoso, agora tá com você, fica ansioso. Eu falei, pô, tô apaixonado. E fui ficando com essa mesma sensação, ela foi embora e continuei com a sensação. Covid. Tava apaixonado, né? Vinte. Cara, agora não sei se foi ela. Quer falar algum verso aí que você tem na mente? Pô, cara, o refrão é... Como é que é? Eu já te liguei, mas você não admite, porque essa filha da puta me passou Covid. Eu até achei que tava apaixonado, mas no final das contas, só tava infectado. Escuta aí no Spotify. Ele lançou hoje, inclusive. Eu lançou hoje. Vamos escutar no Spotify e acabando. Mas não, é meu trabalho. Ele não faz essa carinha, não. É meu trabalho. Só ideia. Só ideia errada. A outra que saiu, a outra que saiu. Só papo errado. Seu namorado morreu. Essa é boa. Essa é boa. Essa é boa. Eu cantei aqui. Você não viu, né? Não, eu vi essa música. Você foi ali pra frente cantar, pô. Me admiro uma brincadeira dessas com um assunto tão sério. As pessoas falaram isso. Agora você falou. Eu perdi meu pai e você falou brincando com isso. Falei, cara, foda-se. Mas não tem uma galera que você, tipo assim, você fala assim, cara, nunca vou poder namorar essa mulher porque, pô, o cara que namora ela é muita gente boa e não sei o quê. Não. Aí você fala assim, pô, mas se ele morrer... Exato. A morte da minha música era essa. Eu tava ficando com a menina, ela voltou com o ex dela. Aí eu falei, cara, que se ele morresse ia ser maneiro, né? Não queria matar ele, mas se ele morresse... Isso, isso, aconteceu. Se ele morresse... Aí no final eu até faço uma vozinha de repórter que falam, ó, ele capotou na ponte de Niterói, faleceu, infelizmente. Falam que eu causei o acidente. Tá vendo como eu não sou perfeito? Eu tenho esse tipo de pensamento também, tá vendo? Exato, mas é uma música, é um personagem, tanto que ele não é meu homem lá. Todo mundo, né, tem esse tipo de pensamento. Exato. Só que as pessoas ficam fingindo que elas só têm pensamentos bonzinhos. Você rói um do pé também? Hã? Rói um do pé também? Ah, Magal. Não é todo mundo, não? Todo baguado. O único motivo que eu não entraria no Big Brother é isso, tá ligado? Porque você tem essa flexibilidade toda? Ou você rói uma ou todas? A gente consegue, quem é viciado. Você não tem vício? Quando você quer seu vício, você não consegue? É que nem isso, cara. Meu vício é rói um do pé, irmão. Mas o meu é mais fácil. Você dá um dinheiro, o cara traz na sua casa. Porra, essa flexibilidade eu só conseguiria roer a do dedão. Talvez. O meu é o dedo no chão, coloca a bunda na parede. E blá, blá, blá. Como é que tá em quê? Chega de beber o próprio sêmen. Fala aí. Antigamente eu conseguia botar o pé na boca. Mas não tem uma coisa que vocês fazem? Tem uma galera que consegue chupar o próprio pau. Não, isso aí eu tenho medo de ser... Que tem gente que morre, né? Morre? É. Vai tentar chupar o próprio pau. Não. É real. Mentira. Coloca um monte de gente. Mãe aí, Tony. Quilos e quilos de pessoas. Não é possível. Não é com gravata, não, que bota gravata. Tem também. Muita gente morre tentando se masturbar. Mas olha, tá por dentro do assunto aí. Tem um cara, um ator famoso do Kill Bill. Kill Bill. É, ele morreu. David Carradine. Exato. Falou que ele morreu se enforcando. Com a gravata. No armário. No armário. É. Sonho, né? Mas tem uma coisa que vocês falam assim, porra, eu faço isso daqui. Homem encontrado muito. Cuidado com a foto aí, paizão. Pode achar um piru aí. Não, mas é... Com o próprio pênis na boca em motel na Bahia. Que isso, cara? Caramba. Caralho. Com o próprio pênis, mas estava ainda preso nele. Então, isso daí pode ser coisa da máfia também, não? É. Homem de feita, peraí. 39 anos. Podia quase... Caraca, morreu novinho, mano. Caramba, as lendas são verdadeiras, então, né? É. Eu falei, você quebra o pescoço, eu acho. Deu um negócio, você quebra e fodeu. Cara, tu vê como é que o pau é um bagulho muito canário. Tem que quase morrer pra tu ter o melhor orgasmo. Tem que quase morrer. Botar gravata, botar a cabeça lá, porra. O melhor prazer é perto da morte, tá ligado? Tu tem uma parada que você faz assim, na sua intimidade, que você fala assim, porra, direto eu faço aqui em casa, que ninguém pode ver. Que é o bagulho que você fala assim, porra, se eu fosse o Big Brother, por isso que eu não vou, porque senão eu vou fazer isso, tipo, sei lá, comer meleca... Cara, eu fico gemendo. Tipo assim, aleatoriamente, assim? Aconteceu um... Tem vários gemidos, tipo assim, cara. O moleque falou assim, pô, cara, não vou sair hoje não que... Sei lá, meu cachorro tá mal, eu fico... Ó, ó, mas tipo assim, ai, tá bom, tadinho. Mas não é uma falta de respeito. E tem um gemido que é, tipo assim, é de um vídeo, que é um emoji chorando. Aí o cara, o emoji todo mal feito. Aí ele chora meio que assim, uuuu, não sei se vocês já viram, o emoji todo deformado. Aí eu peguei essa mania. Aí eu fico gemendo, uuuu, e por causa da live... Mas assim, quando alguém fala alguma coisa... Não, eu sozinho, 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 sozinho. Tipo assim, eu abri a geladeira ontem. Literalmente, eu abri a geladeira ontem. Imagina o Vinicinho do Big Brother. Eu abri a geladeira sozinho. Olhando pra câmera, assim... Eu achei que eu tava sozinho em casa, abri a geladeira, não tinha nada na geladeira. Aí eu... Que é por causa do vídeo. Aí minha mãe tava em casa, ela falou, caralho, eu não ia fazer isso. Tá sem suco, né? Eu falei, é por isso. Aí eu feio a geladeira assim, fingi que nada aconteceu. A minha voz gemendo, ai, subscribe. Aí eu fico direto, ai, ai, mas porra... Aí você não iria no Big Brother por causa disso? Oi? Você deixaria de se inscrever no Big Brother por causa disso? Eu me escrevi ontem, inclusive. Me escrevi ontem. Olha só, tomara que role, hein? Não vai, cara. Eles vão ver as redes sociais lá. Eu vou, cara, vou... Eles vão ver tudo lá, minhas merdas lá, não vai dar certo, não. Porque eles perdem as redes sociais. Não dá, não dá. Não faria. Eu acho que é só beber, né? É, da garrafa. Nas coisas, leite. Ah, tu bebe, é? E às vezes, bebo, vou deixando copos espalhados, milhares pela casa. Esvaziar na garrafa também, né? Não, milhar na garrafa eu não ia fazer, né? Você parou com isso. Eu falo muito mal dos outros também. Aí eu acho que eu ia ficar... Eu ia ficar falando muito mal da galera aqui de fora, tá ligado? Eu ia perguntar, ele também bebeu. Porra, não sei quem é mó cuzão. Caralho, aquele Yuri. É um filho da puta. Beia tu puta que pariu. É o que ele contou pra tu não espalhar pra ninguém. É, nossa. Não, isso eu não faço, não. Mas eu falo muito mal. Comigo, tu já falou. E às vezes eu tenho umas crises de frio também, que seriam meio embaraçosas. Crise de quê? Frio. Frio? É, eu fico assim... Tremendo, assim, no mesmo lugar. Mas aí você ia ser coitado. O pessoal ia gostar de você falar, pô, coitado, tá passando frio. A Juliette, olha lá. A Juliette. Uau, nossa. Eu tava assistindo um corte aqui. Você também tava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes. Porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Peraí, eu?